Quais cartões hoje que dão acesso ao Pride Pass no Brasil? Quais são os pontos? Então vamos lá! Visa Infinity do Bradesco Corporativo, ilimitado acesso ao Pride Pass. Visa Infinity Ducks, Eurobike, ilimitado acesso ao Pride Pass. Visa Infinity Ducks tradicional, ilimitado acesso ao Pride Pass, com três convidados por visita. Eurobike, três convidados por visita. Ducks, Ducks, Corporativo Visa Infinity do Bradesco, Caixa Econômica, Helo Diners, Banco do Brasil, Helo Diners, Porto Seguro, dez acessos e Bradesco, oito acessos. Aí usa Max, dois acessos cada. Show? Então para o Pride Pass. Então são pouquíssimos cartões que dão o Pride Pass no Brasil. Temos que aproveitar e usar decentemente para não perder. E esse cartão aqui do Bradesco, de metal, dá dois acessos ao Pride Pass. Ok? Dois acessos. Nunca usei, tá? Tem cartões aqui que eu nunca usei o Pride Pass. Beleza? Show, toque, toque, toque. Maravilha. Cressol. Vamos ao Cressol então. O Cressol, esse cartão aqui que vocês estão vendo, ele é um cartão Mastercard Black da cooperativa Cressol. Esse cartão, ele, você encontra esse cartão, é geralmente abrindo uma conta na Cressol e dependendo da sua renda, você pode ter esse cartão de crédito Black da Cressol. A Cressol é uma cooperativa exatamente como o Cicobi, Cicred, Uniprime e Unicred. A Cressol, ela exige comprovante de renda. No caso, imposto de renda, contra-cheque, dependendo da cidade, pode até ser que é mais flexível pela quantidade de clientes que eles têm. A renda mínima para esse cartão é R$10.000, dependendo da cooperativa para a cooperativa. Podendo ser R$10.000, R$15.000, R$20.000 de renda para ter esse cartão de crédito. O aplicativo do Cressol é bem simples. Não tem muita coisa a se fazer. Talvez, de um banco, se eu considerar o Cressol um banco, é o aplicativo mais simples que eu já vi na minha vida. É um aplicativo que praticamente você não tem grandes funções no aplicativo do Cressol. A gente se assusta quando a gente abre o aplicativo do Cressol e a gente observa no aplicativo do Cressol uma estrutura muito simples, mas similar com o Cicobi. Então, quando você entra no Cressol, por exemplo, no aplicativo do Cressol, você olha assim um símbolo, uma formatação do aplicativo muito simples. E aí eu vou falar para vocês o que você pode fazer. No Cressol, o que eu tenho de função? É isso daqui. Você abre o aplicativo e é uma coisinha simples demais da conta. Eu nunca tinha visto isso, um banco, desse jeito aqui. Aqui, no menu, você encontra o que? Conta corrente, PIX, cheque, transferência, empréstimo, pagamento, comprovante, rendimento, celular. Mais nada. Mais nada. Muito simples mesmo. E você tem ali um aplicativo bem simples para operar. Não tem grandes funcionalidades no aplicativo. Talvez pelo cliente do Cressol. Acredito eu, tá? Acredito eu que seja um cliente mais simples. Então, eles deixaram o aplicativo mais formatado para o perfil do cliente do Cressol. Porque é muito simples. Muito simples mesmo. E para ter acesso ao cartão do Cressol, é outro aplicativo. É dois aplicativos. Um pela conta corrente e um pelos cartões do Cressol. A Cressol só trabalha com o cartão bandeira Mastercard. Eles trabalham com o Mastercard Standard Internacional, o Gold, o Platinum e o Black. O cartão Black deles pontua 2,2 pontos por cada dólar gasto. O dólar praticado do Cressol é o dólar comercial e o spread é 0%. Então, acaba sendo atrativo esse cartão também. Ele tem uma anuidade de R$ 960,00 em 12 parcelas. E você pode também isentar a anuidade do cartão Cressol, tá? A anuidade dele é R$ 900,00 em 12 parcelas e os adicionais R$ 300,00, tá? Se o cliente gastar R$ 12.000,00 por mês, ele isenta a anuidade 100%. R$ 12.000,00 por mês, isenta a anuidade 100%. R$ 9.000,00 a R$ 11.999,99, isenta a 50% anuidade desse cartão, tá? A pontuação dele é 2,2. A validade dos pontos é 24 meses e você pode transferir para Latam, Tudo Azul e Smiles através do aplicativo Cressol de prêmios. O aplicativo é um horror, tá? O site de transferência do Cressol é tortura. Você vai entrar no site do Cressol de prêmios, ele pede para você o código final do cartão, o número de segurança, senha, é assim, tudo no teclado do Cressol digital. Eu acho um horror, tá? E ele te dá acesso a 4 ao lounge aqui, 4 acessos ao lounge aqui de graça, tá? Então, esse daí seria o cartão Cressol Mastercard Black. Comparado àqueles outros cartões que nós mostramos para vocês aqui do Cressol, dos outros cooperativas, o Cressol, você observa que ele é o de todos, o que tem menos vantagem, podemos dizer assim, né? Porque, deixa eu só espelhar para vocês verem aqui, rapidinho, que aí vocês vão ter acesso melhor ao programa do Cressol. Esse é o cartão deles, o cartão Cressol Classic Mastercard Standard. O Mastercard Gold deles, ó, o cartão Platinum deles e o cartão Black deles, né? Que é o cartão empresarial, esse verde, e o Mastercard Black deles, esse daqui, ó. Que é esse que vocês estão vendo aqui, tá? Bem, de todas as cooperativas que eu postei, ele é o que tem menos vantagem comparado ao Uniprime, Unicred, Sicred e Cicobi. Se comparar ele com o Cicobi Black normal, ele é melhor. O Cicobi tem dois Black, Black e Black Merit. Ele comparado ao Black normal do Cicobi, ele é melhor. Se comparar ele com o Merit, ele perde. Então, na classificação desses cartões que estão aqui na mesa, seria o primeiro colocado, o Unicred, Visa Infinity, Uniprime em segundo, o Cicobi Black Merit em terceiro, o Cicred em quarto, o Cressol em quinto e o Black normal do Cicobi em sexto, tá? Desses cartões de cooperativas que estão na mesa, tá? Leandro, é fácil abrir uma conta no Cressol? Se na sua cidade tiver o Cressol, eu falo que difícil não foi. Eu abri tranquilamente, não tive nenhum problema pra abrir a conta no Cressol. E me deram cartão com limite aí normal, tá? Então, me deram limite, me deram cheque especial. É como eu falei pra vocês, é uma cooperativa simples, é um cartão voltado para o alta renda, porém, um pouquinho mais simples, mais tímido, tá? Você observa o que eu mostrei pra vocês, se eu tirar o Black normal do Cicobi, ele tá em quinto lugar, das cooperativas, tá? E num ranking aí de 100 cartões do Brasil, de alta renda, ele deve aparecer em 25º lugar. Então, não é ruim, né? Não é um cartão que fala, nossa, cartão ruim, não é ruim. Spread é bom, dólar é legal, cartão tem quatro acessos ao lounge aqui, né? Isenta por gastos mensais. Quem não tem esses outros que eu falei, não é ruim ter um cartão desse. Se na sua cidade tem um Cressol e você acha que vale a pena ter esse cartão, não é ruim. Tem muitos outros cartões que deixam a desejar. O Cicobi Black normal é um deles. O Deicoval Black, talvez um dos piores cartões, junto com a Unicred Black, entre outros que não tem grandes benefícios. Então, você teria essas condições de ter esses cartões. Tá certo? Música 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 Tchau.